Eu prometi não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Baixei sua foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tive da mente O álcool não apaga, a sal da vida a gente amou Amou, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor, como é que faz pra te esquecer Vem, me falta uma coisinha pra tu, e tu se liga o que eu tô te dizendo Caralho, segredinho de xereca, é sentir minha piroca batendo A mina de comunidade tá com a xereca no pente Trepa na rola, trepa na rola, muito louca de torpecente Trepa na rola, elas trepa na rola, muito louca de torpecente A mina de comunidade tá com a xereca no pente Trepa na rola, trepa na rola, muito louca de torpecente Elas trepa na rola, na rola, muito louca de torpecente Mandei minha ex pra lá, não quero saber de nada Hoje eu só quero buceta, buceta, buceta na minha vara Depois que embrazou um balão novinha, tu tá embrazada Então joga a raba, mexa a raba, joga a raba, mexa a raba Joga a raba, joga a raba, mexa a raba, mexa a raba Vem, me falta uma coisinha pra tu, e tu se liga o que eu tô te dizendo Caralho, segredinho de xereca, é sentir minha piroca batendo Segredinho de xereca, é sentir minha piroca batendo Caralho, segredinho de xereca, é sentir minha piroca batendo Segredinho de xereca, é sentir minha piroca batendo A mina de comunidade tá com a xereca no pente Trepa na rola, trepa na rola, muito louca de torpecente Trepa na rola, elas trepam na rola, muito louca de torpecente A mina de comunidade tá com a xereca no pente Trepa na rola, trepa na rola, muito louca de torpecente Elas trepa na rola, na rola, muito louca de torpecente Mandei minha ex pra lá, não quero saber de nada Hoje eu só quero buceta, buceta, buceta na minha vara Depois que embrasou um balão novinha, tu tá embrasada Então joga a raba, mexa a raba, joga a raba Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado